Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Manoel do Culele, aqui com vocês, Roldan. E hoje eu vou tocar a música Várias Queixas, do grupo Gilsonz. Esse grupo é formado por um filho do Gilberto Gil, dois filhos do Gilberto Gil e um neto. Ou é dois netos e um filho. Corrijam se eu estiver errado. Mas essa família já carrega o sobrenome Gil, né? Gilberto Gil. Então, é coisa de peso, né? Essa música aqui fazia tempo que eu queria tocar ela. Ela tem apenas quatro acordes, mas acho que a maior dificuldade dela é rítmica, não é nem de acordes. Eu vou disponibilizar a cifra no canal do Telegram, que eu criei justamente pra poder disponibilizar materiais pra vocês. E aí o link tá na Viu. Se vocês não conseguirem acessar, é só mandar um direct que eu mando o convite pra vocês. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração. Só amor, desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não consegui, vem me amar. Várias queixas, várias queixas de você. Porque fez isso comigo, estamos juntos, misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas, várias queixas de você. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No swing do loto, me leva com você, eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No swing do loto, me leva com você, eu vou. Me leva amor, meu bem querer. Me leva que assim, fico louco com você. Me leva amor, meu bem querer. Me leva que assim, fico louco com você. Várias queixas, várias queixas de você. O que fez isso comigo, estamos juntos, misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas, várias queixas. É isso, galera. Como eu tinha alguns errinhos aqui, mas faz parte, estou aprendendo essa música ainda. Em breve vai ter tutorial e a cifra completa em PDF eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram. Então é isso, obrigado por assistir. Namastê, que o Kiko Leite seja com você. Até a próxima. Tchau.